E a braba de hoje é... Essa é braba mesmo, viu? Essa é bem braba. Uma American IPA da Ace, mano. Ela é uma cerveja bem forte e aqui a coisa é pra gente grande. Vamos lá? Pra quem quer dar uma lidinha aqui... Eu foco, safado. No estilo. O IBU dela é 40. A cor é 26. Temperatura, copo e pinch. Nós estamos usando o pinch ali atrás. Harmonização, pra quem quiser dar uma lidinha aqui. Vamos aqui. É uma cerveja de 6,9% de álcool. Bem pesadinha. Produzida segundo a lei alemã de pureza. Vamos pros ingredientes aqui, né? Água... Foca, filho de Deus. Água, morte e lúpulo. Se tem mais alguma coisa aqui interessante. Não, nada de interessante. Essa aqui eu comprei no Lopes, tá? Aqui no Lopes Supermercado, foi R$ 4,70. A long neck e a lata. Foi o mesmo preço. Não tem diferença de lata e long neck aqui. Então, essa parte é suave de boa. Já aviso que ela é uma cerveja muito forte. Então, se você é iniciante, pula fora, sai fora, passa longe. Acho que não vai te agradar alguma coisa. Já pra quem já tá com nível aí, já no mínimo intermediário, pra quase já experiente. Porque iniciante aqui, ela não vai conseguir pegar a IPA. Pra quem tá começando, não é bom, tá? É uma ótima cerveja, obviamente. Eu já tomei. Toma pra cacete dela. Uma das cervejas que eu mais tomo. Da Isma. Ou Isma, como vocês quiserem chamar. Ela tem uma pegada mais... Parece meia madeirada, pô. Parece meia... Marrom, sei lá. Que é o que? Âmbar? Ela é bem... Ela é bem... Alaranjada, né? Dourado, sei lá. Cor bem estranha dessa cerveja. Da uma pra outra? Da lata pra... Hum? Vamos parar a cor aí? Não, as duas é a mesma coisa. A cor é a mesma coisa. Parece que a da lata aqui é mais cura, parece. Não achei, não. Pode ser também por causa do copo. A espuma dela é... Não é densa, é média. E a fixação não é muito boa, tá? Ela já tem uma fixação meia baixa. Bebê voltou hoje, né? Saúde! Aleluia! Vamos, cheirinho. Ela tem uma pegada bem cheirosa. É pra você sentir aqui o maracujá na lata. Uns maltezinhos. E o álcool. Bom, vamos pro gole que é o que interessa. Saúde! Uma cerveja bem amarga e seca. Bem quitada. Bem frutada. A lata muda. Muda assim. Nossa! A lata melhor. A lata é mais concentrada. Por causa daquele esquema de luz que falam, né? Então a lata é mais concentrada. Ela é mais forte que a long neck ainda. A long neck é um pouco mais suave do que a lata. É mais seca a da lata. Bem mais seca. Eu achei. Bem mais seca e bem mais forte. Eu acho ela mais saborosa. É, ela é mais saborosa também. Você já pega uma... Tipo, parece que dá uma pegada como se fosse frisante, assim. Uma sensação na língua. Mas é assim, tipo, muito rápido, tá ligado? Não é que nem frisante mesmo que fica estourando bolinha na língua. Fica, não. É bem rápido, assim. Lembra, mas não é. Eu não sei o que é isso. Mas essa é a sensação que passa na minha língua. Aqui ela é uma ótima cerveja, tá, gente? Muito boa. Bem forte. Bem encorpada. Ela é aquela famosa cerveja... Forte, quente, amarga, cítrica. Seca. Seca. Encorpada. Cremosa. A espuma já não é muito boa. A fixação é uma merda. Eu acho ela bem cremosinha. Perfeita para um dia de frio e para você ficar bêbado com três latas. Porque isso aqui, para deixar bêbado, é um, dois, feijão com arroz e você já está chapadaço. Não tem ideia. Olha o mosquitinho fila da puta. É só para cerveja que aparece esse mosquitinho. É, essas mosquitinhas do capeta, alcoólatra, mais do que eu. Até os bichos alcoólatra. É, os bichos não podem ver uma cervejinha. Mas, foda-se. Vamos voltar para o negócio aqui. Você já tomou qual que você prefere? Ela. Essa aqui é a que eu mais gosto. Essa aqui, minha queridinha. É a que eu mais gosto. É ela. E a paliália, que é a verdinha lá, que é a embalagem bem verde. Elas são as que eu mais gosto. Essa aqui, eu tomo mais, normalmente, uma lata e fico já satisfeito. No mais, duas. A paliália é para um dia mais, na minha opinião, assim, tipo de verão. Para você tomar em grande quantidade. É, você toma em grande quantidade. É sempre para pulsa mesmo. É sempre para pulsa, tá, gente? Essa aqui é uma cerveja bem forte. Ela é prato de arroz com feijão. Isso aqui enche a barriga, cara. Como se fosse uma refeição. Bem forte. Ela é bem boa, mas é bem forte mesmo. Então, se for tomar, não dá para tomar em grandes quantidades. Primeiro que você vai ficar bêbado muito rápido, porque ela é super forte. É duas latas numa, né? E segundo, que ela pesa. Então, não tem como. Uma cerveja muito boa. Uma das minhas queridinhas. A que eu mais gosto. A que eu mais consumo deles também, na verdade. Porque eu sempre pego umas promoções de dois e pouquinho. Essa aqui eu paguei mais caro, porque... Essa aqui eu paguei um pouquinho mais caro, porque eu já tinha tomado as minhas... Mas eu queria comprar uma long neck. Para fazer onda. Então, eu comprei. Qual a média de preço dela? Em torno de R$4,50 a R$5,50. Porém... A lata com uma garrafa é igual? Qualquer uma azul. É o mesmo preço. O mesmo preço. Porém, você encontra fácil a R$2,40 e R$2,60. Só esperar que todo mês tem. Você comprou, né? Porque em qualquer mercado tem, né? É, em qualquer mercado tem. Mas essa aqui, as duas eu comprei no Lopes. As duas... Não, essa eu comprei no Lopes e aquela eu comprei no Carrefour. Então, eu comprei nesses dois supermercados. Aquela ali eu paguei R$2,47... Se você achar R$2,50 eu posso comprar. Opa, comprar, mano. Se você já, tipo... Se você gosta de uma cerveja bem forte, pode comprar, mano. Espero que todo mês saia promoção no Carrefour e no pão de açúcar da Isma. Todo mês você encontra R$2,50. Então, todo mês eu compro uns quatro fardos. Então, fica tranquilo que você acha que está por um preço barato, tá? Não vai afobado, não. Que como ela é uma cerveja bem comum e bem fácil de achar, vai na calma que você encontra R$2,60. Olha na internet que você encontra, cara. Vale a pena você comprar bastante quantidade na internet, tá? Eu acho, pelo menos. Porque, queiro ou não queiro, eu pego uma cerveja a preço de Brama e tomo uma puta. Uma cerveja top de linha. Assim, comparado a Brama, Pilsen, Promalti, que a gente está acostumado no Mercadão. Bom, já falamos bastante de cerveja. Aconselhamos, aconselhamos. Mas não para iniciantes, tá, gente? Muito boa. Harmoniza com pouca coisa, tá? Eu adiria com mais comidas pesadas e carne. Não adiria com outras coisas leves. Não ficaria muito legal. A não ser que você que for que nem eu, que está pouco se fodendo e toma com tudo. Mas, tirando isso, é uma cerveja nota 9. 9 também. 9. Mais uma, muito bem aprovada, do selo Zeca Papo Chopin. Papo Chopin, Papo Chopin. Papo, 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 papo é pop. Valeu, gente. Até amanhã. O vídeo está tarde, porque não está corrido. E amanhã, provavelmente, vai ser tarde pra caralho também, porque não está corrido. Só é inferno.